Faxer exercícios físicos de 3 a 5 vezes por semana, dormir de 7 a 9 horas por noite ou consumir alimentos termogênicos pode acelerar o metabolismo, promover a quebra da gordura corporal e ajudar o prevaricação. Gordura da barriga em um mês. Aqui estão algumas dicas. Manter uma alimentação equilibrada e saudável, que priorize o consumo de alimentos ricos em fibras solúveis e proteínas, também é importante para controlar a saciedade. Diminuir a fome ao longo do dia e assim contribuir para a eliminação da gordura abdominal. É importante reduzir a ingestão de alimentos ricos em carboidratos, como sumos de frutas, pão branco, macarrão ou biscoitos, pois esses alimentos são ricos em calorias, que contribui para o acúmulo de gordura no corpo. 9 dicas para perder gordura da barriga mais rápido Dicas básicas para perder peso e se livrar da gordura da barriga em um mês, logo depois da vinheta. Para estimular a perda de gordura abdominal, é importante realizar exercícios físicos como musculação, crossfit ou treino funcional de 3 a 5 vezes por semana. Isso acontece porque o exercício ajuda a desenvolver os músculos, aumentar o metabolismo e acelerar a perda de peso. Além disso, exercícios aeróbicos como caminhada rápida, corrida e natação, também ajudam a reduzir a gordura abdominal. 2. Cópula alimentos que regerem calor. A ingestão diária de alimentos termogênicos como pimenta, cacau, açafrão ou canela é uma ótima maneira de impulsionar o metabolismo e aumentar o gasto energético em 10 a 15%, o que ajuda a queimar gordura e diminuir o estômago. Além disso, certas bebidas como o café ou chá verde e o chá de gengibre, contém compostos bioativos com ação termogênica que também aumentam o metabolismo forçando o corpo a utilizar mais energia, ajudando assim na perda de gordura abdominal. 3. Beber muita água. A água ajuda a absorver o volume do estômago, reduz a fome e ajuda a controlar o apetite. Isso ocorre porque o corpo pode confundir sede com fome. Consequentemente, beber cerca de 2 litros de água por dia é uma boa forma de controlar a ingestão alimentar durante o dia, facilitando a perda de gordura abdominal. 4. Dorme entre 7 e 9 horas por noite. Dormir entre 7 e 9 horas por noite é essencial para perder gordura da barriga porque durante o sono ocorre a produção de GH, hormônio envolvido na queima de gordura corporal, favorecendo a perda de peso. Além disso, a produção de grelina, hormônio que causa fome, diminui durante o sono. Dormir bem é, portanto, uma das formas naturais mais interessantes de controlar os níveis deste hormônio no organismo, equilibrando a fome e facilitando a perda de gordura abdominal. 5. Alimentar-se alimentos ricos em fibras solúveis. Alimentar-se alimentos ricos em fibras solúveis, como aveia, linhaça, germem de trigo, feijão, couve de bruxelas. Brócolis, abacate, pera ou maçã com casca, ajudará você a prevaricação peso e perder peso. Pois esse tipo de fibra forma um gel no estômago que retarda o tempo de digestão dos alimentos e prolonga a sensação de saciedade. Para reduzir a gordura da barriga é importante ingerir uma porção de fibra em cada refeição. 6. Faça uma dieta rica em proteínas. Almoçar uma dieta rica em proteínas com alimentos como tofu, ovos, peixe ou frango também é uma boa maneira de perder gordura da barriga porque esses alimentos aumentam a liberação do hormônio peptídeo, que reduz a fome, e promove saciedade promovendo perda de peso. Além disso, uma dieta rica em proteínas estimula o metabolismo preservando a massa muscular, permitindo queimar mais energia enquanto perde peso. O segredo para manter uma dieta rica em proteínas é consumir uma porção de proteína no desjejum e no jantar como dois ovos cozidos, uma lata de atum com água ou 120 gramas de peito de frango grelhado sem pele. 7. Reduz o consumo de carboidratos Reduzir o consumo de carboidratos como açúcar, doces, pão branco, bolos, batatinha doce, macarrão e tapioca. Como é o caso da dieta pobre em carboidratos, ajuda ou prevaricação gordura abdominal porque reduz o nível de insulina no corpo, hormônio que em grandes quantidades, promove aumento da fome e acúmulo de gordura. 8. Tenha de beber sumos e refrigerantes Outra dica para ajudar o prevaricação gordura abdominal é parar de beber sumos, sejam eles industriais ou naturais, pois essas bebidas contêm alto teor de frutose, um tipo de carboidrato que quando consumido em grandes quantidades, aumenta a insulina. Níveis no corpo promovendo a fome e o ganho de gordura corporal, principalmente na barriga. 9. Jejum intermitente O jejum intermitente é uma dieta que envolve restrição calórica, o que reduz os níveis de glicose e insulina no organismo. Isso força o corpo a usar as reservas de gordura como fonte de energia, aumentando o metabolismo e promovendo a perda de gordura da barriga. Agora uma dica super importante. Gostou do vídeo? Quer receber mais dicas para mulheres? Deixe seu curtir no vídeo, inscreva-se no canal e toque no sininho para que o YouTube mande notificação. Quando um novo vídeo for lançado no canal, deixe seu comentário, é importante que obrigada! Transcrição e Legendas por Quintena Carta Transcrição e Legendas por Quintena Carta Legenda por Sônia Ruberti